Música Fala aí pessoal, sejam todos gás, bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez aqui com vocês, mais um conteúdo muito top, mais um script muito legal Pra esse jogo aqui que se chama Minim Simulator 2, beleza? E bom rapaziada, hoje eu vim trazer mais um auto-farm incrível pra esse jogo, beleza? Pra nova atualização aí que saiu, beleza? E bom rapaziada, tá muito incrível, beleza? Confesso pra vocês que eu achei bem interessante E a gente vai fazendo aquela avaliação marota depois no final do vídeo, beleza? E eu peço que se você for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal E qualquer dúvida e qualquer problema você pode estar entrando lá no nosso servidor do Discord Que o link tá aí na descrição, fechou? E bom rapaziada, vamos supor aí que teve algum problema aí, beleza? Com o seu script, ou com o seu injetor, ou que você não tá conseguindo Ou que você não tá entendendo alguma coisa e querer falar diretamente comigo, beleza? Eu vou estar aí deixando o link do meu Instagram aí na descrição E lá no Instagram eu tô respondendo todos os inscritos, beleza? Tirando dúvidas, ajudando com o injetor Se você não sabe o que é o injetor Injetor é o programinha que você precisa pra estar rodando os scripts Já tá fazendo aí o JS Exploiting, beleza? Que é um injetor próprio E tá muito incrível, beleza? Daqui a pouco sai novidades Mas enfim, rapaziada Vou até deixando tudo bem explicadinho pra vocês aí na descrição, beleza? Tudo bem detalhado E bem completinho pra vocês não terem dificuldade nenhuma, ok? Então vamos tá dando aquela analisada no script, né? Bom, o script tá abrindo desse jeito O script aí da System Axodos, beleza? A gente já trouxe diversos scripts aí da System Axodos aqui no canal E bom, aqui o script é do JXNT, beleza? E Olox, beleza? Aqui ele tem um obrigado especial para Viper, beleza? Aqui a gente tem os créditos também para os criadores da Wii Aqui a gente tem Minimization Script, Press, Rise, Shift, Beleza? Então, apertou o Rise, Shift, ele minimizou Bom, Discord Invite, beleza? Que é pra você entrar no servidor do Discord deles E aqui a gente mostra o que temos aí de atualização, beleza? Quais que são as novidades da última atualização Que foi dia 7 de julho, né? Tô gravando aqui pra vocês dia 7 de julho Então, atualizou hoje, já vim trazer uma atualização aqui pra vocês Só que possivelmente esse script vai tá saindo aí por volta do dia 10 ou dia 11 Mas enfim, aqui a gente tem Auto-Gent Factor, beleza? Auto-Collect Minim, Pass, Auto-Spin Heal, Auto-Climb, Breed, Pass-Thor, Block Minim E Tons-Of-Bug-Fix Bom, então, ou seja, eles adicionaram algumas coisas Tirou este Faster War, se não me engano E também tem Tons-Of-Bug-Fix Ou seja, foram aí corrigidos alguns problemas Bom, vamos tá dando uma olhada aqui então em Farming Agora a gente tem uma guy mais bonitinha, mais detalhada Como vocês podem ver Aqui a gente tem os Auto-Mini, Auto-Cell, beleza? Vamos selecionar aqui, é Ori, beleza? Vamos selecionar aqui primeiro Esmeralda Depois Ruby, depois Safira, né? Se não me engano ele tá... Não sei qual que é a ordem que tá aqui Se é do mais simples pro melhor Ou se tá misturado Mas enfim, vou tá deixando nessa ordem Só pra gente tá fazendo aí Esse showcase do script Pelo visto tá muito top, rapaziada Bom, ativou o Auto-Mini Selected Warriors Então agora ele vai tá aí minerando os Warriors, beleza? Bom, será que tá indo, rapaziada? Bom, tá sim, né? Tá enchendo aí a nossa mochila Vamos tá selecionando aqui também Auto-Cell, beleza? Então assim que encher a mochila Ele vai tá vendendo automaticamente aí os Warriors, beleza? Bom, aqui a gente tem Auto-Mine 3x3, beleza? Caso vocês queiram minerar sempre pra baixo Descendo, beleza? Então ele vai pegar em uma área aí ao redor do seu personagem E vai sempre cavucando pra baixo Mas enfim, se você quiser alguma coisa mais rápido, beleza? Ó, vocês podem ver a gente tem aí o Mine 3x3 Vamos tá apertando aqui pra gente vender, né? Enchou a mochila Por que que eu não tô recomendando aí o Selected Warriors? Bom, ele tá dando um teleporte, beleza? Então faz o seguinte Evita de colocar várias coisas Coloca somente... Deixa somente o primeiro oro, beleza? Primeiro minério aí Porque senão, rapaziada, ele vai ficar dando vários teleportes aí, beleza? Por causa que no servidor tem todos esses minérios, beleza? Tem o minério de esmeralda Todos aqueles que eu selecionei E bom, aqui a gente tem o Auto-Rebirth Mas Auto-Rebirth ainda tá muito longe até a gente alcançar Mas se você se interessar em ativar A gente também tem essa opção Aqui a gente tem Advanced 7G Rebirth Farming, beleza? Aqui diz que Will Not Auto-Bweep Caches Não sei o que que é isso Vamos tá clicando aqui Eu não sei por que que a gente foi lá pro fundão É... Pra ser sincero pra vocês Eu não sei o por que que a gente tá Descendo desse tanto, né? Advanced Al-Rebirth Vamos tá ativando aqui o 3x3 área Eu acho que não vai minerar, né? Porque ele tá spawnando um willy pra cima Deixa eu desativar isso aqui E agora o nosso personagem vai ficar caindo em infinito Mas acho que a gente tem um teleporte, se não me engano Por aqui Bom, aqui ó Vamos ir para Identity Assur Ok, chegamos aqui Bom, então a gente já sabe aí Que esse Advanced você vai ficar caindo em infinito Bom, aqui em Eggs a gente tem Auto-Bwee Egg, beleza? Vamos tá comprando Egg aí, rapaziada Vamos clicar aqui É... Em Cristal Egg Não sei que Egg que a gente já pode comprar Bom, rapaziada Eu gravei um tanto aqui Um pedaço gigante Esqueci de despausar a gravação Não sei onde é que eu parei de gravar Mas enfim É... Deixa eu só explicar aqui pra vocês mais ou menos Eu peço desculpa Bom, eu expliquei aqui o Auto-Open Egg É... Aqui você seleciona o Egg, beleza? Que você quer comprar Aqui você abre ele, beleza? Ativa Auto-Open Egg E você começa a abrir ele automaticamente A gente tem Teleport to Egg Pra você ir pro Egg que você tá comprando E Flip Hat Que é pra você abrir 3 de uma vez Só que eu não sei se você precisa de um Game Pass Não sei se o jogo precisa de Game Pass Pra você abrir 3 de uma vez Bom Voltando aqui, rapaziada No que eu tava falando Acontece que Xixos, beleza? Peguei aí 3 bolos lendários aqui no servidor É só você selecionar Deixa eu desativar aqui o Auto-Xixos É só você selecionar aí O balo que você quer, beleza? Por exemplo, o Epico Ativar aqui em Collected Xixos Ele vai tá indo atrás dos baús automaticamente Beleza? Eu acho que eu gravei um tanto bom É... Com o vídeo pausado, né? Com a gravação pausada Mas enfim Como vocês podem ver Tá funcionando aí, beleza? Vem, pegou o baú A gente ganhou 1.800 moedas E assim ele vai fazendo, beleza? Sempre que ele for achando aí É... Alguns baús Até acabar todos os baús que tem no servidor Bom Seguinte Vamos tá dando uma olhada então Nas outras opções Aqui a gente tem miscelâneos Miscelâneos a gente tem crates, beleza? Que é pra você abrir as caixas automaticamente Codon, beleza? Que é o tempo aí de distância De você abrir uma caixa e outra Teleports, beleza? Teleports aí eu mostrei pra vocês A gente tem auto-deposit First Shards Isso aqui eu não sei Auto-Buy Pications, beleza? Que é pra você comprar picaretas melhores Vamos ver que picareta Que dá pra gente comprar com 9 mil Acho que nenhuma A gente tem auto-equipe best pets Vamos tá clicando aqui Possivelmente eu pegou meus pets melhores, né? Deixa eu tá dando uma olhada aqui Aqui em itens A gente tem esse pet dragão, ó Como vocês podem ver Eu ganhei esse pet aqui A eficácia dele é de mais 16 A dessas daqui é de mais 6 Então esse aqui é realmente muito top, né? 7 shills de moeda E também tem um tempo aí de 3 shills, né? Esses outros são só um Mas enfim, muito top Vamos tá dando uma olhada então Nas outras opções Aqui a gente tem aí Auto-Collect Mini Pets, beleza? Eu não tenho Pets Então não vai mudar nada Auto-Spin Hill Recomendo, beleza? A gente ganhou aí Esses negócios aqui Vamos reivindicar A gente tem também Auto-Buy Client Spins, beleza? Que é pra você comprar aí Spins automaticamente Só que eu não recomendo Bom, aqui em cima A gente tem o Webhack O Webhack eu não vou tá Mostrando pra vocês, beleza? Esse aqui é o negócio mais complexo Que eu não sei se vai ser Redirecionado o Webhack Pro jogo Ou se vai ser redirecionado Para o servidor do Discord Bom, aqui a gente tem Gems Factor, beleza? A gente tem aí Recipes Esse Gems Factor já é novo, beleza? Da nova atualização Então eu não sei Certinho como é que funciona A gente tem aí Auto-Delete, beleza? Que é pra você deletar aí Pets comuns, beleza? Ou Pets únicos Ou Pets raros Pra você ficar só com os épicos E os lendários, beleza? Mas eu não recomendo Eu recomendo que você faça aí Uma mesclagem deles, né? Um negócio assim Esse Gems Factor possivelmente Vai converter Pets Não sei se é Pets Bom, mas enfim Deu pra entender Bom, aqui em miscelâneos Então a gente é onde a gente tá Aqui a gente tem estatísticas, beleza? Que vai mostrar aí A estatísticas do jogo Aqui diz que Blocks until resets Faltam aí 8 mil blocos Para resetar a mina A gente tem aí Rebirth status 13k de 400 mil E também aí Backpack ward De 473, né? Que é aí o espaço Que tem dentro da nossa mochila A gente tem aí Fazendo 0 coins por minuto 0 rebirth por minuto também Left rebirth nenhum, né? Eu não fiz rebirth É só a gente fazer aqui O seguinte, rapaziada Vamos parar aqui Wildfarm X Vamos desativar aqui O 3x3 Vamos voltar Pra É... Pra Identity Astrum Beleza? Vamos voltar pra lá Então vamos vir aqui Beleza? Vamos subir aqui em cima da mina Atipar o 3x3 3x3 parece que ainda não tá funcionando Vamos tentando buscar aqui então É... War Beleza? Vamos tentar aí Minerar Esmeralda Possivelmente não tem Esmeralda Vamos ver Rubi Também não Vamos ver Diamante Também não Não sei se é o alto minuto Que não tá funcionando agora Beleza? Ou se é porque não tem Esses minérios Beleza? Mas enfim Como eu disse pra vocês Aqui vai mostrar os coins por minuto Beleza? 6 coins por minuto Se você continuar aí Farmando ele vai aumentando Beleza? Como vocês podem ver E rebites por minuto também Ele só vai mostrar Se você tiver uma quantidade Boa de dinheiro E por último aqui em sets Vamos dizer assim gravado Porque eu não gravei Porque eu não vi que tava pausado Mas enfim Deu pra vocês entenderem Beleza? Depois eu voltei Reexplicando E a nota que eu vou tá dando aí pro script É a nota 10 Beleza? O script tá funcionando tudo Tá muito top de a gente aprender E sem sombra de dúvidas Dá pra ficar muito rico no jogo Com o script Mas enfim Muito obrigado se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Eu espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gados Tchau